Estamos de volta para a segunda corrida. Os oito melhores de ontem foram invertidos e todos estão se preparando para o que promete ser uma conclusão fenomenal para o fim de semana. Enquanto aguardamos o início de outra corrida incrível de Fórmula 2, vamos conversar com David Walcek. David, você que foi o campeão da GP2, sabe nos explicar o que está passando pela cabeça desses jovens pilotos esperando ali no grid? Oi Alex, é um prazer estar aqui. São momentos de nervosismo sem dúvida. É importante ter tranquilidade, manter a calma e o foco na corrida que vai começar. A Fórmula 2 é muito competitiva e todos os pilotos sabem que precisam se enfrentar e ficar na disputa até o fim. Ser capaz de manter os nervos sob controle é uma parte importante do cotidiano desses pilotos e eles precisam estar acostumados a esse ambiente. Então vamos lá hein galera. Chegou a hora da corrida sprint segunda bateria saindo em primeiro. Você deve ter algum espaço na entrada da primeira curva. Então, mantenha um trajeto limpo. Vamos lá, vamos com tudo. Entendendo já o encostão. Sorte foi roda com roda. Senão ali é um bicão legal hein. Ah, já foi o bico, droga. Agora que eu vi. Pensei que tinha encostado o pneu. Putz, brilho. Por isso que é bom olhar, tá galera. Ficar sempre de olho, irmão. Vamos lá, pessoal. Vamos ver o setor que a gente tá mais rápido, mais lento. Vamos lá. Vamos mal pra caramba. Deixei um freio um pouquinho mais pra frente só pra gente ver se se dá uma melhorada. Vamos ver na reta se a gente vai perder muita velocidade. Vamos lá. Caramba Pode ir, Sarnaldo Caramba, galera Que porcaria essa batida Caramba 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 C肩 Vamos lá. Linda, Rafabim. Vamos para a melhor volta, galera. Vamos lá. Vamos brigar para esses dois pontos aí, tá? Boa, boa, boa. Caramba. Sai da cola, cara. Não vai dar para fazer a volta mais rápida a gente perdendo essa tangência aqui. Não! Ah, tem um bico também. Vamos ter que chamar na marcha essa frente. Ô, guioto, tá fora, cara. O problema é se... Vamos lá, vamos ter que ir bem agora, hein? Vamos, vamos ter que ir bem. Tá difícil, galera. Não tem nada esse carro agora. Sofrimento, hein? O pneu bom dava para segurar um pouco. Cara, meu pé está muito cuidadoso, galera. Falta duas voltas. Vamos lá. A pista está liberada. Bandeira verde. Porcaria, porcaria. Porcaria, porcaria. Deixamos um espacinho pra não ser punido E ganhamos de novo aqui Caramba, velho Que sofrido Porra, ainda tem umas voltas mais rápidas, cara Essa volta foi muito ruim Tomara que ninguém bata, galera Esse trenzinho aí Que eu tô segurando aí atrás Todo mundo se trave Pô, mas foi mal, cara Excedi, mas não foi pra ganhar tempo Eu tô lento que eu excedi Vamos lá, galera Último sufoco, hein Espero eu Nossa, eu tenho que frear lá na casa do Chapéu Essa técnica do não vir ajuda pra caramba Não vai por dentro, filhão Técnica lá Max Verstappen Caramba, ainda tô com a melhor volta Tô segurando todo mundo, eu acho Vai, 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 carrinho 64% O que que eu tô fazendo, cara Não tem um pneu aqui Lá vai Chuck Norris Rafa Bin Lando Norris Vambora Foi Última reta É agora Primeira vitória Com a ajuda do grid invertido Fica mais fácil Boa, galera É isso aí, cara Boa, Lando Tamo junto Foi uma corrida magnífica E um desempenho impecável Que deu a vitória pra Carlin hoje Eu me pergunto, David Valsec Como os vencedores se destacaram dos concorrentes A chave dessa vitória foi a gestão dos pneus É importante lembrar que o que importa Não é dirigir o mais rápido possível É preciso ter consistência É preciso manter a velocidade durante toda a corrida Ou seja, conseguir fazer bons tempos de volta Sem destruir os pneus Foi daí que surgiu a vitória de hoje Como podemos ver, é hora do pódio E a equipe da Carlin está bem embaixo da nossa cabine de transmissão Indo à loucura enquanto seus pilotos saem Foi uma ótima vitória Que significa muito pra equipe Show de bola, hein? Conseguimos segurar Vamos ver se a gente ganhou Vamos falar do piloto do dia então David Valsec Quem ganha o seu voto? Meu voto é do George Russell Foi um desempenho impressionante Dominou de ponta a ponta Teremos muito mais voltas e reviravoltas nesta temporada Espero que vocês estejam conosco na próxima etapa Para ver quem sairá vencedor Ah, legal, legal, legal Eu já falo com vocês Vamos ver os melhores momentos, tá? Pessoal, a gente tem muito que aprender Gasto de pneu, né? Tentar entender mais o carro Tentar entender mais a física Quem assistiu o vídeo do meio-dia A gente conversou bastante sobre isso, né? Assista o vídeo do meio-dia Então a gente está precisando melhorar a parte de tunagem Acerto do carro O pneu está gastando demais Então imagina quando a gente for para Mônaco Vai virar um inferno isso aí Ah, tá, com certeza Bati ali Precisa que tinha batido o pneu Bati à frente mesmo Tudo bem que fica com asa quebrada, né? Mas uma aleta ali, né? Mas o tempo todo segurando O cara ainda deu uma encostada ali também Mas foi lindo essas salvadas Eu quero ver com calma com vocês aqui O que aconteceu Nas salvadas Gráfico melhorou muito do Fórmula 1, tá? Não está pesado Olha, olha Ataque dos caras Lada a lado Ó, 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 ó Pô, mas ele não mostra Queria ter visto ali, ó A parte dos ataques aí Do segundo colocado No final da reta Aí, vamos ver Vai, vai Não corta Vai, Coldmaster Não corta Não corta Ó, ó, ó Deu uma travada Os dois Ô, ô, ô E aí me corta Rapaz Isso não é melhor momento, cara Deixa Quero ver ali, ó O indo Ah, não Mas ele tira o pé Para tentar dar o X, né? Não, foi tudo na moral Feito tudo tranquilo Mas nervoso o negócio, cara Porra E aí o que é legal, pessoal Então vamos lá Aqui tem o resultado No final de semana, tá? Então a Carlin Está em primeiro, tá? O Sérgio está com 33 pontos Eu estou em segundo Eu fiz só 4 na primeira Mas ele ganhou os 2 pontos Da volta mais rápida E depois eu ganhei Da volta mais rápida, né? A diferença é que a volta dele Foi rápida A minha foi só porque Eu segurei o trem Muito que aprender Vamos tentar melhorar A próxima eu acho que é A Azerbaijão Tá? Então Tem umas corridas legais A Azerbaijão eu gosto Espanha Né? Depois vai vir Mônaco E depois França Depois só alegria Mas Mônaco e França Vai ser complicado A gente vai ter que mandar Muito bem isso aí Beleza, galera? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Compartilha Amanhã tem Fórmula 1 O Rafoginho vai ficando por aqui Aquele abraço Fiquem com Deus Péss 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 Péss